Abertura 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 Está todo mundo muito confirmado com o dado, mas eu acredito muito que a cada eleição aqui mesmo a gente vai ver, acabei recebendo uma mudança, as pessoas estão com a paciência do outro, não vou tomar, realmente o Brasil pode ser contato, a gente tem que deixar que o que eu digo é que o Brasil, o Brasil vai fazer, porém, o Brasil vai estar bastante 150 anos, a gente tem que ver o sul do Brasil, então também tem que ver o Brasil e o Brasil é o Brasil e a gente tem que ver o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é Então eu sei que uma hora eu tava muito nervoso, mas ia pra tirar essa conclusão, de que era borracha, mas não pode. É um cinegrafista que o cara falou, tô trabalhando, trabalhando, o cara tirou um momento ali, um bar, um palacar, um bar. Mas ele tava com o meu, vocês sabem, fazia isso. O policial atirou nem o meu, nem o meu, que ele tava trabalhando, tava nem o meu, ele tava com a manifestação. E como a cláudia tem que entrar nisso? Eu honestamente, como eu não comentei, é muito sofredor, mas eu faço o fim e a minha cabeça, eu não sei. Mas é muita festa, muita festa. É, igual a manhã, né, óbvio. E agora, eu tô comemorando pra que o Brasil venda, o Brasil vai. Deve ser campeão, não é só vender, eu não sei. Ele vai prosseguir. O que é isso? 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 como é isso? Tem contexto social... muito especial pra beneficiar o povo, você também. Você é Tiago de que? Tiago Poy. Você pode me dar um telefone? um e-mail? Um e-mail, talvez? pra eu. Ah, Thiago tá filmando? Tá. Thiago FJP, arroba hotmail.com Beleza. Beleza. Eu te dou notícias, tá?